O período das chuvas no Amazonas já começou. Este ano, o leito do Rio Negro cresceu até o momento 19 centímetros a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Você vai entender o porquê agora na reportagem de Débora Martins e Luiz Carlos Gomes. O nível das chuvas nas cabeceiras das bacias hidrográficas do Amazonas está acima da média desde dezembro e forçou a subida dos rios nesse início do período de enchente. Com a quantidade de chuva registrada no final do ano passado e agora no início do ano, a subida dos rios está acima do esperado para a época, com 23,78 metros no porto de Manaus, ou seja, 19 centímetros a mais em relação ao mesmo período no ano passado. Esses dados deixam moradores de áreas de risco preocupados. Quando chove a gente se preocupa mais. Todo ano eu fico preocupado para não vir, porque ninguém sabe, né? O tamanho que vem, né? Apesar da enchente estar acima da normalidade, especialistas afirmam que nessa época do ano ainda não há razões para medo de uma grande cheia. Apesar do nível dos rios terem subido significativamente agora no começo do ano, a gente ainda está longe de atingir as cotas que são representativas em termos de impacto para a população. Em relação a 2012, que foi a maior, 29,97, na mesma data ele estava em 22,13, ou seja, 1,65 metros menor do que a de hoje. Em fevereiro, o governo federal planeja realizar o primeiro leilão de concessão de ativos da iniciativa privada. Entre os imóveis a serem leiloados está o aeroporto de Tefé, aqui no Amazonas. Uma iniciativa do governo federal que decidiu privatizar pelo menos 44 ativos de infraestrutura em todo o país este ano. Como única porta de entrada via aérea no Médio Solimões, o aeroporto de Tefé é um importante agente de crescimento da região, responsável por boa parte do fluxo de pessoas que chega à cidade. O taxista Joel Paulino espera melhorias. Espera que isso melhore para a gente, isso melhora para uma mulher e para todo mundo. Recém-reformado e com uma estrutura nova, o aeroporto de Tefé é administrado pela Infraero e recebe voos comerciais da Azul, MAP Linhas Aéreas e companhias privadas de pequeno porte. O alto preço das companhias aéreas é o que mais preocupa os passageiros. Recentemente eu fiz algumas pesquisas e detentei que viajar para alguns estados, sai mais em conta do que você comprar passagem com trecho de Tefé, Manaus e Manaus-Tefé. E eu espero que com essa privatização os preços das passagens venham a ficar mais barato, mais em conta. Segundo dados da Infraero, de janeiro a novembro de 2019, quase 32 mil pessoas passaram pelo aeroporto de Tefé. O aeroporto de Tefé dispõe de um terminal de passageiros, uma sala de embarque, uma sala de desembarque, uma esteira de restituição de bagagens, seis posições de check-in, 47 vagas de estacionamento para carros e 55 vagas para motos. No Amazonas, além do aeroporto de Tefé, também serão leiloados os aeroportos de Tabatinga e Manaus. O prazo dos contratos será de 30 anos e venha-se o certame quem oferecer o maior valor de outorga na assinatura do contrato. De fato, viajar pelo Amazonas ainda é muito caro. Quem não pode, vai de barco, não é? E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas começou a distribuição de 25 mil doses da vacina pentavalente. Mais informações sobre esse assunto direto de Brasília com Vanessa Ferreira. Até agora, o estado do Amazonas recebeu 25 mil doses da vacina pentavalente, que protege contra difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza B. Segundo a Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas, 15 mil doses serão para a capital e as outras 10 mil distribuídas entre os municípios. A vacina pentavalente deve ser aplicada em três doses a partir dos dois meses de vida. E as crianças que não foram imunizadas corretamente durante o período de escassez terão a caderneta atualizada agora com essas novas doses. Para se ter uma ideia, por mês são aplicadas 18 mil doses da vacina no estado. E em todo o ano de 2019, foram 159 mil. Vanessa Ferreira, de Brasília. Obrigado, Vanessa. E outras notícias aqui do Amazonas, no Giro pelo Interior. Em Parintins, moradores da zona rural do município denunciam a falta de ambulâncias. O assunto veio à tona quando um jovem denunciou nas redes sociais, no final de semana, o transporte de sua mãe, doente, até a cidade de Parintins, sendo conduzida em uma canoa com motor tipo rabeta. Ao tomar conhecimento do caso, o secretário de Saúde do município de Parintins informou em nota que todos os atendimentos estão regularizados na zona rural do município. Em Manacapuru, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, em nome de um homem de 39 anos que abusou sexualmente do próprio sobrinho. O suspeito foi encaminhado para a unidade prisional que funciona como carceragem aqui do município para os procedimentos cabíveis. Na BR-174, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 120 frascos de perfumes importados. Os produtos estavam em um ônibus que vinha de Boa Vista. Um dos passageiros, que seria suspeito de ser o proprietário dos produtos, não apresentou o documento fiscal de origem. Em Rio Preto da Eva, três pessoas foram presas em flagrante o furto. Gabriele Costa Vilaça e Liedson Mota de Brito são suspeitos de furtarem uma televisão de uma residência localizada em um sítio no ramal São Benedito, zona rural da cidade. Já John David da Silva é suspeito de furtar R$ 8 mil em espécie de um posto de combustíveis. John era funcionário do estabelecimento. E veja a seguir. Crianças abrigadas recebem atenção especial em instituições de Manaus. Agora, 18 horas 36 minutos. Já, já no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí